Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala é o XRM e hoje eu vim trazer pra vocês as 5 melhores jogadas da Liga Dell do mês de outubro. Então se ajeita na cadeira e fixe seus olhos na telinha pra não perder nenhuma jogada. Já começamos com o RCF, MVP da Liga Dell de outubro e ex-jogador da Sharks, com uma aulinha de como segurar o fundo da D2 com uma WP em mãos. Vai se posicionar agora, olha o jeito, o RCF, que balita, conseguiu dropar o Elgod e agora a situação de 4x4. Já recua, vem ganhando espaço, então agora o Woody no avanço da varanda, bem esperto, por cantar também pelo mate tentando que ele fique. Mas já vai voltar com seus parceiros pra ajudar o cover na passagem do C4 na região do fundo. É, mais uma kill, não pode vacilar, olha só como vem, 3, 4K do RCF, tudo nas mãos do Woody e é eliminado pelo drop. Bom, muito bonito do Itakaragi. Na quarta posição temos o Kurgan, Alpe da T-Rufus, mostrando como segurar o Bombe B da Inferno na maior tranquilidade. Kurgan. Opa aberto, mira cravada. Nossa senhora, passou na mira, caiu, secazão. A situação de 4x4, jogadores entrando numa flash da B com 2 da Rufus defendendo. Vem flashbang de retorno. Leozinho. Olha, o Kurgan, mais uma kill pra ele, tenta a segunda com sucesso, vai buscar o terceiro kick, é isso, é 4K do Kurgan e ponto da T-Rufus, 5x2. O Leogode mereceu nossa terceira posição, depois de vencer esse incrível 1x3. O jogador marotou no Bombe, fez a primeira eliminação e depois, bom, e depois vocês conferem agora. O top 2 vai para o nosso querido Manito Tio, jogador da Furious Gaming, que fez essa linda jogada contra o time do Santos. Além de garantir a first kill, o jogador chileno teve que fazer um enciclante pra garantir o round. Olha como vai, Jota, vai ter mais um, deitou o primeiro, deitou o segundo, para nas bolitas do Tio, que agora ganha espaço pelo Secret. Não pode passar por lá, não tem chance pra erro, quem derrou o tiro, vai acabar sendo punido, errou o segundo também, o Tio aproveitou. 3x3 e olha lá, tudo que o Tio queria, uma WP na mão. E agora tudo nas mãos do Tio, pra garantir ali, um ponto da Furious e parar o GG do Santos. A gente viu ele ganhando um x3 atrás do Bombe, hein, meio passado. Lembro. Será que ele vai conseguir? Será que teremos um replay? Olha lá. Primeiro já deitou, o segundo, um x1 agora. É Malby, Malby contra a Tio, 4k já do Tio, será que teremos 5k do jogador da Furious? E é isso, 5k do Tio e recebemos aí a belíssima jogada, ponto pra Furious, ponto do Tio. A melhor jogada dessa Liga Del ficou com o Malty, Alpe do time da Falcol e protetor do Bombe A da Inferno. O time da Lowkey até que tentou, mas o Malty estava inspirado demais e levou os 4 jogadores. É primeiro, o Malty garoto que abate dentro do Bombe, sai, derra um tiro agora, agora acerta logo sequência de tentação. Meu Deus do céu, o Malty sendo impressionível, olha como vem, 4k pro Malty, ponto magnífico da Falcol, Espada. Olha, Babi, eu nem vou falar que é erro da Lowkey ou jogada precipitada, tem que dar o crédito pro Malty. É isso galera, eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima Liga Del do mês de novembro com mais jogadas incríveis e jogos disputadíssimos. Até a próxima!